E aí, cara, muito legal, olha cara, passei mal aqui hoje, hein, sensacional Gilson Andy One, que que é isso, sensacional, cara, o melhor do Drummond Bass Gospel, esse cara aqui, já conheço ele há mais de 20 anos, cara, sensacional, e olha onde eu fui encontrar o cara, hein, meu, sensacional mesmo, hein, cara, de boa, meu, prazeraço, poder conseguir Com certeza, reencontrá-lo, e convidar você aqui no programa BPM, esse é o programa BPM, galera, todos os sábados a partir das 7 da noite, sempre trazendo aí convidados especiais, como esse e muitos outros que irão vindo também, e aqueles que com certeza já passaram aqui pelo BPM Estamos apenas aí no sétimo programa, tá certo, e a gente fazendo sempre o melhor, ficando sempre, é, música eletrônica de boa qualidade, com certeza hoje você detonou, Gilson, é com você, cara, fala aí Obrigado aí a todos aí, é um prazer imenso estar com vocês, eu louvo a Deus por isso, e agradeço imensamente a oportunidade de poder mostrar o meu trabalho, que é juntamente com o grande brother meu, o Jonatas Monteiro, o Claudio Taubaté Nós temos um projeto chamado Holy Groovy Project, somos praticamente a primeira dupla no Brasil a produzir drum bass cristão Que legal, hein, cara? Em meio a tanta coisa legal do eletrônico, nós somos os únicos que toca essa barulheira, né? Obrigado, Leandro, Deus abençoe aí, obrigado por estar curtindo o nosso som aí Obrigado a todos aí, o carinho de vocês por estarem ouvindo aí o meu set, é um prazer mesmo, e quero dizer, tô sem palavras Cara, sensacional, fala aí então aí dos seus projetos, fala aí das suas festas que você aí, onde você tá tocando Seu Facebook, contatos e muito mais Então, SoundCloud, DJ Gilson, perfil 1 e perfil 2, Facebook Gilson Santos, nós temos uma homepage também no Facebook, Holy Groovy Project Você pode entrar lá e curtir a nossa página, tem nossos trabalhos, na verdade eu faço um trabalho evangelístico, né? Certo A gente faz trabalho nas igrejas, levando a música eletrônica pra mostrar que o jovem também na igreja pode se divertir E pra mostrar também que a gente sempre traz pessoas aqui, além da gente dar oportunidade Ele, por exemplo, ah, não conhecia? É coisa gospel? Não A gente traz, com certeza, pessoas de qualidade, pessoas diferenciadas DJs concretizados, enfim, que toca uma boa música E parabéns, estamos, com certeza, assim, prazerosos de estar com você aqui, viu Gilson? Obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí o carinho de vocês, por ter me recebido, né? Quase 20 anos que nós nos conhecemos Com certeza E, então assim, sabemos da qualidade, sabemos do compromisso também com a música eletrônica Enfim, gospel, a música normal E o trabalho que eu faço é isso, é levar a palavra de Deus por meio da música eletrônica Com certeza Pra mostrar pros jovens que eles também podem se divertir, podem adorar a Deus Podem louvar a Deus com grandes remixes de grandes cantores cristãos E também as músicas internacionais, como eu toquei algumas aqui do BBC Do DJ SS, do Cubics E também as músicas do projeto Holy Groover Project Praticamente foi 90% só de Holy Groover Com certeza E aí, a sua agenda pra esse mês de novembro, mês de dezembro? Então, na verdade, a gente trabalha com convites das igrejas, né? Ontem eu estive em Guarulhos, numa igreja, a NGC Foi muito legal, lá no bairro dos Pimentas E estou aí aberto a convites, né? Pra poder mostrar o meu trabalho Pra poder levar uma palavra de incentivo Levar uma palavra de alegria Pra esse povo que precisa tanto Legal? Beleza, é... Telefone Telefone Pra quem quiser entrar em contato comigo Telefone é Tim 958-650760 Facebook Gilson Santos E-mail Gilson Santos And1 Arroba Hotmail.com Prefixo 11, tá? Sou de São Paulo Quem quiser contratar Quem quiser levar Pra poder ministrar também a palavra Estamos aí à disposição, amém? Legal, cara Esse então foi aí o Gilson And1 Aqui pra você No programa BPM Galera Muito obrigado aí Com certeza Pra você que sempre Curte com a gente Pra você que sempre tá conectado aí No programa BPM Todos os sábados A partir das 7 da noite Aqui na apresentação Minha Juninho JJ Roberto Luquez Que tá aqui do meu lado Também o Gato Também se encontra aqui do meu lado O nosso querido Delzinho Também que tá aqui no chat aí Conversando com a galera Nosso muito obrigado Obrigado a todos aí Gilson Mais uma vez Nosso muito obrigado Prazer Queria deixar um abraço aí Pro pessoal Lá da Fanpage O pessoal do Facebook O DJ Davi First Love DJ Rob Sara A minha esposa Que também deve estar ouvindo aí E todos os outros DJs O DJ Paulo Nubil também Que está conectado aí Conosco aí Eu falei pra eles Que iam tocar aqui no canal DJ E todos eles estão aí Apreciando essa presença aí Quero agradecer a todos Em nome de Jesus Obrigado pela oportunidade Valeu Esse é o programa BPM A gente volta Depois dos nossos comerciais Valeu Tchau, tchau Tchau